E foi enterrado no fim da tarde no cemitério da Saudade em Araçatuba o rapaz de 24 anos que morreu depois de bater a moto que pilotava num carro que estava estacionado em uma avenida da cidade. Nas imagens é possível perceber que o jovem seguia em alta velocidade pela avenida Governador Mário Covas perto do centro de Araçatuba quando bateu na traseira deste carro estacionado. A pancada foi tão forte que o veículo ainda bateu no carro que estava parado à frente. O acidente foi por volta de uma hora da madrugada. Algumas pessoas que passavam pelo local pararam para olhar. De acordo com o boletim de ocorrência, Vinícius Matheus Siqueira Xisto chegou a ser socorrido, mas não resistiu.